E aí, Seu Lovers, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Gambarini, designer aqui da Silhouette Brasil, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a estampar camisetas para casais. O dia dos namorados está chegando e essa é uma ideia de presente super fofa, divertida e muito fácil de fazer. Vem comigo! E pra deixar tudo ainda mais fácil, eu já deixei três opções de estampas prontas pra você fazer o download e já usar. E pra estampar as camisetas, nós vamos usar o transfer da marca Mimo nas cores sólidas. São várias opções pra você poder escolher e tem também com glitter. Com ele é possível estampar tecidos escuros e claros. Eu escolhi usar a cor branca. Quando retirar do pacote, reparem que o transfer tem um lado brilhante e o outro lado fosco. Na hora de colocar na base, deixe o lado fosco virado pra cima e o brilhante colado na base. E aqui no estúdio, escolha uma das três opções de estampas disponíveis. E na hora de enviar pra máquina, vamos escolher a opção transferência por calor liso. O estúdio já vai configurar tudo certinho e é só enviar. Quando você clicar aqui embaixo, vai aparecer pra você enviar espelhado ou enviar como está. Sempre quando for trabalhar como transfer, envie espelhado. E aí, é só deixar sua silhuete trabalhar. Depois do corte feito, nós vamos tirar todo o excesso de transfer em volta do nosso desenho. Depois de tirar o excesso nas bordas, vamos usar uma ferramenta de gancho pra depilar as partes internas do nosso desenho com muita calma e muito cuidado. Depois de tirar o excesso de todos os detalhes, vamos cortar pra dividir em duas partes. Porque são duas estampas diferentes cortadas em uma única folha. E aí, em uma das camisetas, nós vamos posicionar esta parte da pizza. O legal é que você consegue visualizar certinho como é que vai ficar e pode até ir reposicionando caso você colhe errado. Depois de escolher onde vai posicionar, vamos colocar uma proteção aqui em cima. Eu tô usando papel manteiga. E vamos passar o ferro por cima desse papel por alguns segundos. Então, é só tirar o papel manteiga e tirar essa película transparente de cima do transfer ainda quente. Com cuidado, tá? E já tá pronta a nossa camiseta. Olha que linda que ficou. Bora pra próxima. Eu vou repetir a mesma coisa. Posicionar aqui a fatia de pizza, o papel manteiga e passar por cima o ferro. E já tá pronto o nosso conjuntinho. Olha essas duas camisetas se combinando. Que coisa fofa. Viu como é fácil de fazer? Lembrando que tem mais outras duas opções de estampas que você pode usar. E além disso, você pode também fazer em outras cores. Eu espero de coração que tenham gostado dessa ideia. Se fizer por aí, não esquece de marcar a gente nas redes sociais. Deixe o like se você curtiu o vídeo. Se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí